E aí, Gabriel? Como é que tá? Novidades? Tá quase. Deixa eu ver se tá no caminho certo. É, quase isso. Mas, já sei. A gente pode pegar esse recorte daqui e colocar aqui. Olha só. Acho que pode funcionar. Né? Vai facilitar a abertura da embalagem. Eu vou botar também a estaque. Acho que agora é a fleita. Assim mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho